Olá, galera! Aqui é o Samuca. Ajude o nosso canal a crescer e se inscreva. Conteúdo novo toda semana e os melhores cortes do YouTube você só vê aqui. Direto. Foi um episódio muito legais, cara. Foi. Pessoal, fala comigo ainda que foi muito bom. Quem foi aquela menina que você trouxe aqui? A minha funcionária. Aí você falou que você não tinha. Mas eu não pago ela. Você falou que você paga alguém? Eu falei, não. Eu dou um lanche pra ela. E xinga ela ainda que eu vi. É. Pra ela é um aprendiz, né? Ela tem que se tocar. Hoje ninguém quer ser um eterno aprendiz. Hoje ela fugiu. Eu tentei trazer ela. Ela escapou. Eu prendo ela num armário lá. E ela conseguiu achar a chave. Ela fugiu. Droga, viu? Ela é gêmea, né? Lembra? Sim. Ela pode estar te ganando. Ruth e Raquel. Tá te ganando. Não porque a outra tá internada também. Ih. Não porque ela quer. Ela pegou um documento da outra pessoa e se internou pra comer a comida da pessoa lá no hospital. Ela come e depois ela vai embora. É um bom golpe pra quem passar fome. Você falsifica o documento da pessoa que tá internada, come a comida dela sem sal mesmo. Mas você leva um salzinho e depois você vai lá. Ah, entendi. Cara. É. Bota um monte de bexiga e te enche. É verdade. Você gosta do seu nome, Igor? Eu sou fã. Você gosta do nosso nome? Eu gosto muito. O seu é com I ou com Y? Com I. Com I e o meu também. Com I. I, G, O e o meu também. Mas Igor com Y eu acho muita boçalidade. Por quê? É moderno. Mas é bonito com I. É. Eu também acho. Eu gosto de I com I. É o nome russo. Isso. Nós não temos nada a ver com a Rússia. É russo, Igor? É russo. Eu fui pra Rússia em 2018. Aí tinha um negócio lá que podia customizar a camisa. A moça perguntou meu nome. Eu falei Igor. Ela falou. Não. Não pode ser. Não pode. Não pode pá. Eu falei por quê? Ela falou sim. Ela falou não pode pá. Não pode pá. Ela falou sim. Ela falou por quê? Eu falei aí. Ah, não sei. Eu falei por quê? Ela falou assim. Ah, porque Igor é um nome russo. Caralho. É verdade. É da Rússia. Eu não sabia que era russo. Você não conhece Igor Skapslapskis? Não. Um dos grandes nomes do papel machê. Ah, é? É. Caralho. Ele faz desenho de papel machê com o pé. Galera, sério. Hoje a gente vai sair daqui, mano. Com a cabeça. Lá nas nuvens. Bugado, mano. Hoje vocês vão bugar. Vem com a gente nessa viagem. Cara, e 100 anos é muito tempo, né, mano? Então, é um senhor vacinado já. Você já conheceu o senhor Guaraná? Lá nas fazendas. Eu vi um vídeo dele. Ele mandou um oi pra mim. Ele fica lá colhendo. Como é que ele é? Ele é verde. E velho. Não sei se é porque tava no meio da mata, né? Mas eu vi uma coisa verde. E muito bom. Florescente? Florescente. Mas depois ele mergulhou com o boto e foi embora. Porque lá na Amazônia tá cheio de boto coria rosa. O boto parece uma piroca... É. De dente. É. Eu tive um prazer... Tem um filme muito bom nesse daí, né? Chama Camisinhas Carnívoras. Você já viu? Não. Nossa, põe aí no YouTube. Sério? Camisinhas Carnívoras? É. É uma camisinha que chega do nada. Aí você pega ela e vai fazer o uso dela. Aí ela... E ela sai correndo. E leva o Bilal embora. É. E aí o grande mistério é quem pode combater a camisinha carnívora, né? É. E afe. É. Obrigado.